E agora a gente vai conhecer uma laranja que é do tamanho de uma uva. Bom dia, Antoniella! Bom dia, Celso! O citro japônica, também chamado de laranja quincã, é um fruto que não é conhecido popularmente, mas que tem grandes projeções de se tornar uma das frutas mais consumidas do nosso país. Ela tem o tamanho de uma uva e a sua casca é mais fina e comestível. Além de ser mais doce que outros tipos de laranja. A laranjeira quincã vem sendo muito comercializada como árvore ornamental por ter o porte reduzido e alto potencial produtivo, até mesmo em vasos. Disponível o ano todo, podemos encontrar dois tipos de quincã. A de formato oval e mais amarga, com uso versátil na cozinha, que é indicada para fazer doces, geleias e acompanhar pratos salgados. E a espécie redonda, mais doce e mais rara de se encontrar. Apesar das diferenças, as duas são ricas em nutrientes. A laranjeira quincã se desenvolve bem em áreas de clima quente, mas também é uma das plantas cítricas que mais resiste ao frio intenso. Por isso, é comum ser encontrada em regiões mais frias, como a de cascavel. Essa fruta tem baixo porte, com uma altura média de 2 metros. E por isso, sua produção anual é de aproximadamente 25 quilos por árvore. E de acordo com o SEASA, o preço médio da fruta está entre 25 e 30 reais o quilo. Não deixem de acompanhar o Arroba Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá!